Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Não se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas com uma grande o meu amor por você Mas com uma grande o meu amor por você Se me acordar Se me acordar Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Mama, take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel like knocking on heaven's door Ooh, ooh, ooh Knock, 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 young heaven's door 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 Mama, put the guns on the ground I can't shoot them anymore A long black cloud is coming down I feel like knocking on heaven's door Knock, 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 knock on heaven's door 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 Oh, oh Oh, oh Knock, knock, knock on heaven's door 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 Oh, oh Yeah, 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 yeah Olha, olha o trem Vem surgindo detrás das montanhas azuis Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho leão Olha, já é bem Como é cano apitando, chamando os que sabem do trem Olha, olha o trem Não precisa passagem mesmo, bagagem do trem Vá! Quem vai ficar? Quem vai ficar? Ah, quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão No sertão Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vem, olha que céu É o céu carregado, rajado, suspenso no ar Vem, é o sinal É o sinal das trombetas Que os anjos e dos aviões Olha, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatões Olha, olha o mar Vem de braço Vem, de braço De abraço esconder O mozão se aceram Amém 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 Alex, que prazer ter você aqui Todos Amém 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 Lá Todos Temos hidrantal, turismo novo, tudo de bom Tudo de maravilhoso, sempre com muito amor E com certeza saúde, amor e a vida são as coisas mais importantes Obrigado por tudo, eu amo vocês Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim 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 As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dom É que um galinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e sonha E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dom É que um galinho as vezes É que um galinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e sonha E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura 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 Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu corpo e banheiro Você, talvez, às vezes provoca um grande guerreiro Seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço, vestido da minha chegada Você me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu nem dirão Mas é ruim, você é o mais certo nas horas incertas E você é o mais certo nas horas incertas E você é o mais certo nas horas incertas Que eu não quis acreditar Te magoei, te desprezei Agora sei que fui feliz Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você dar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você que levou toda a verdade Que só deixou saudade, tirou a minha paz Onde está você que não deu o meu socorro Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas nunca ouvi demais Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você dar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você que levou toda a verdade E só deixou saudade, tirou a minha paz Onde está você que levou toda a verdade 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 Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo Nesse campo parto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro Tudo é puro na beleza desse amor Na árvore plena Na árvore plena Nosso amor conhece O gosto da fruta O gosto da fruta Que a vida oferece Nós somos a festa E a dose atrevida Brindemos agora O amor e a vida Quando eu provo o seu beijo Me confundo Me confundo no sabor Na beleza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo parto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro na beleza Na beleza desse amor Quando eu provo o seu beijo Me confundo Me confundo no sabor Me confundo no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo parto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro na beleza Nesse campo parto e fértil Eu desfruto do melhor Tudo é puro na beleza Se vinham me dizer Que no meu olhar O amor E em fumaçoar A luz da razão Eu sorria então A minha fantasia Jamais poderia Saber Saber Que guardava em mim O princípio e o fim De quem não quer ver Como um vento Que passou Você Foi um belo momento Foi A fumaça azul E tão fogaz Que o sol da manhã Desfaz Desfaz Ninguém Há de negar Hoje eu posso ter Certeza Quanto amor se vai É que a tristeza Cáe em nosso olhar Cáe em nosso olhar Cáe em nosso olhar Cáe em nosso olhão Cáe em nosso olhar Um facho de luz que a tudo seduz Por aqui, que já vai Estrela brilhante reluz Nesse instante sem fim Um cheiro de amor estalhado No ar a me entorpecer Que zero aviesse do mar E não de você Um raio que muda de brilho Uma noite perdida Um estado de coisas tão puras Que move uma vida E desde o nosso mundo olhará A me entorpecer Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Teus carinhos Teus carinhos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Te enlouquecer Te enlouquecer Sem juízo Te enlouquecer 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 Quero seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Parece que foi ontem, a turma se encontrava, na esquina de um bairro qualquer. E todos combinavam, pra no fim de semana, sair se divertir pra valer. A melhor roupa, todos iam botar, e pra gatinha se impressionar. Um polimento na pintura do galão, para fazê-lo brilhar. O nex do cabelo, perfume Lancaster, jaqueta e a camisa, banão. Chegava lá no clube, ou numa boate, dançar a noite inteira era bom. Parava o carro, vem de frente pro mar, ou numa lua escura pra namorar. Sem medo do perigo, só pensando em amar. A gente era feliz e não sabia, pensava só em festa todo dia. Vi meus sonhos, tonis, faziam todo mundo dançar. A gente era feliz e não sabia, pensava só em festa todo dia. A vida era tão boa, pra quem sabia sonhar. Parava o carro, vem de frente pro mar, ou numa lua escura pra namorar. Parava o carro, vem de frente pro mar, ou numa lua escura pra namorar. Parava o carro, vem de frente pro mar, ou numa lua escura pra namorar. Parava o carro, vem de frente pro mar, ou numa lua escura pra namorar. A gente era feliz e não sabia, pensava só em festa todo dia. A vida era tão boa, pra quem sabia sonhar. Na 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 A gente era feliz e não sabia Pensava só em festa todo dia Vindo sonhos, donos Faziam todo mundo dançar A gente era feliz e não sabia Pensava só em festa todo dia A vida era tão boa Pra quem sabia sonhar A gente era feliz e não sabia 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 Essa nova dança Que eu vou te mostrar Preste atenção Você vai gostar Bole e boa e boa e boa e boa e boa Pule, 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 pule. Vem cá menina, chegue para cá. Me dê a sua mão e vamos dançar. Pule, 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 pule. Essa é a nova dança, que eu vou lhe mostrar. Preste atenção, você vai gostar. Pule, 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 pule. 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 Me deixe, sobe, faz teu amor retornar. Te trago no meu pensamento. Escuto o teu meigo cantar Sentado na beira da estrada Sem forças pra continuar Poeira cobrindo meu corpo E o vento me vendo chorar Oh saudade minha, flor de maracujá Não me deixe sobe, faz meu amor retornar Oh saudade minha, flor de maracujá Não me deixe sobe, faz meu amor retornar Te vejo somente nos sonhos Te posso até mesmo abraçar Te sinto enxugando meu rosto Pedindo pra não mais chorar Te vejo somente se durmo Te perco no meu despertar Oh saudade minha, flor de maracujá Não me deixe sobe, faz meu amor retornar Oh saudade minha, flor de maracujá Não me deixe sobe, faz meu amor retornar Oh saudade minha, flor de maracujá Não me deixe sobe, faz meu amor retornar Se você ainda quer saber Se eu estou vivendo bem ou mal Não me custa nada responder Acho até natural Se isto vai lhe dar prazer Eu estou vivendo muito mal Porque não consigo me esquecer Isto em mim é fatal Morro quase todo dia sem você Já não creio em nada Vivo agora simplesmente por viver Ou por não saber morrer Já não como Já não durmo Só pensando em você Não suporto Mais viver E pra viver sofrendo assim Melhor morrer Se você ainda quer saber Se eu estou vivendo bem ou mal Não me custa nada responder Acho até natural Se isto vai lhe dar prazer Se isto vai lhe dar prazer Eu estou vivendo muito mal Porque não consigo me esquecer Estou em mim é fatal Estou em mim é fatal Morro quase todo dia sem você Já não creio em nada Vivo agora simplesmente por viver Ou por não saber morrer Já não como Já não durmo Já não durmo Só pensando em você Não suporto Não suporto Mais viver E pra viver sofrendo assim Melhor morrer E pra viver sofrendo E pra viver sofrendo Música Música